Bom, primeira vez eu quero esse bolo. Igual aqui no desenho. Aham, vamos fazer. Sim, nisso eu sou mestre. O que que é isso? Ah, bolinho, vou fazer. Vou colocar um pouquinho de farinha. Vou cortar um pouco de ovos e colocar um pouquinho de leite. Agora eu vou fazer uma massa. Ai, que lindo. Certo, Maggie? Pra que fazer massa quando tem já tudo pronto? Isso não é nada. Que isso? De mercado? Mas tudo bem. E aqui meu mixer vai fazer massa. Exatamente o que precisa. Vou cortar, dividir por cinco pedaços e vou colocar corantes. E vou colocar as luvas e depois vou fazê-lo. Exatamente agora, cada camada vai ser única. Ah, meu bolo também vai ser único. Com manteiga de amendoim. Vou colocar aqui. Na primeira camada. Depois, segundo. Ah, quero provar um pouco. Que gostoso. Depois, para a terceira camada. Uau, quero um... Um, 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 bem mais. Sophie nem vai notar. Maggie, o que que você tá fazendo? Isso não pode. Olha só que gelé caseira que eu tenho. Acho que eu vou colocar tudo no meu bolo. Ah. Ai, que lindo. E agora, um pouco de maçã para decoração. Aqui. Maravilhoso. Que aroma. Tá na hora de ir no forno. Assim. Fica aqui um pouco. E a vovô vai dormir um pouquinho. E aqui, minha massa tá pronta. Então, vamos fazer o bolo juntar. Eu vou colocar tudo isso camada colorida. E vai igual das camadas de massa. E por fora também. Agora, com uma espátula. Oh, sim. Esse bolo vai ser único. E vou fazer um arco-íris doce. Vou colocar aqui no bolo. E cadê arco-íris? E claro que tem unicórnio. E nas bordas, vai ser nuvens e coraçãozinhos. Acho que é incrível. Ah, o que que é isso? Tá na hora de tirar o bolo. Que aroma. Tá pronto. Vou dar pra Sofie. Menino, nossa vovô chegou. Oh, não. Eles têm um bolo tão bonito. E meu bolo tão cheio. Ideia. Eu vou decorar com o M&M. Aqui. Bem melhor. Sofie, come. Uau, tantos bolos. Bom, um, dois, três. Você vai ser primeiro. Deixa eu provar. Hum, tá muito seco. Sem cola não vai dar. Oh, desculpa, Maggie. Ah, isso é o bolo da vovô. Que aroma. Como sempre, é incrível gostoso. Vovô, te amo. Uau, que que é isso? Tão bonito? Quero experimentá-lo. Uau. Até dentro. Parece arco-íris. Macio e gostoso. E esse unicórnio também. E vou escolher quem? Bom, sabor do chefe. Ele é incrível. Ele é incrível. Ô, sim. Eu sei meu trabalho. Dessa vez, eu quero pipoca. Igual? O quê? O quê? Ah, pipoca. Isso eu consigo. Ah, que milho. Não. Não. Precisa algo especial. Eu vou preparar aqui de alumínio e vou colocar grãos aqui. Claro que vou utilizar manteiga fresca. Vou colocar aqui, exatamente assim. E claro que sem corante para lugar nenhum. Acho que vai ser o único. Aqui, também aqui. E chegou o tempo para forno. Ah, vocês vão explodir agora, grãos. Acho que é suficiente. Vamos ver. Oh, sim. Tão colorido. E aí, vovô, o que você vai dizer? Ai, esse chefe de cozinhas. Eu vou ter tudo colorido. Eu vou pegar com o meu gado de estar aqui. Na moda. Prontinho. Aqui. Vou colocar um pouco de manteiga na frigideira. Posso colocar até mais. Estou mandando milho e açúcar. Porque minha Sophie adora doce. Vou colocar a tampa e vou esperar. Acho que o processo já está começando. Eu sempre fico com medo desses barulhos. Pronto. Que aroma. Está na hora de colocar ingredientes secretos. Vou derreter marshmallow na frigideira. E fica bem pastoso. E agora, eu vou mandar pipoca. Vamos misturar tudo bem. E estou conseguindo aqui pipoca com bolinhas esticando. Aliás, cinco. Bom, está na hora de colocar pipoca no pote. Olha que lindo. Oh, sim. Que pipoca é essa? Ei, pega você. Que isso? Igual crianças. Ainda bem que eu tenho pipoca que eu consigo preparar. Vou colocar pacote aqui na frigideira e o processo já começou. Aprenda. Segundo. Que cheiro é esse? O que é isso? O que? Cheiro? Acho que... Vai explodir. Maggie, o que que você fez? Isso foi pipoca. Eu preciso limpar tudo isso. Está tudo bem? O que? Só um grão? Desculpa, Sophie, mas eu acho que hoje você está em dieta. Uau, tanta pipoca. Que cheiro é esse? Eca! Um grão? Queimado? Bé. E essa pipoca de verdade? Vamos prová-lo. Oh, doce. Tudo você sabe, vovô. E isso o que é? Ele está esticando. Parece legal. Hum, e bem gostoso. Incrível. Essa pipoca com certeza ganha a vitória. Oh, mais um. Eu sou melhor. Próximo prato, panquecas. Vocês vão conseguir? O que, o que? Panquecas? Mas como vamos preparar? Nossa, que coisa. Está na hora de colocar para leite dois ovos. Eu vou dar conta. Chega. Bom, você que sabe. Eu vou colocar. E claro que vou colocar manteiga. Como sempre, vou utilizar meu mixer profissional. Tenho certeza que essa rodada vai ser minha. Você está cedo, ficando feliz. Esse batedor é melhor. Eu sozinha consigo fazer a massa. Sim, vamos colocar leite. O que depois? Ah, farinha, claro. E depois, ovos. Posso colocar até com casca. Vamos misturar tudo. Nada difícil. Mas a consistência está bem estranha. Será que eu vou misturar mais? Bom, agora vamos colocar na frigideira. Assim. E agora precisa pasta de chocolate. Vou colocar nas panquecas. E por cima vou colocar mais uma panqueca. Está ficando ideal. O que? O que está fazendo? Aqui vou colocar verde. Pronto. Todo o kit. Vamos misturar mais. Assim. E assim também. Oh. Que isso. Olha como eu consigo. A vovó consegue muito. Mas com minha massa dá pra... Pintar. Não vou fazer só panquecas. Mas eu vou fazer uma arte. E agora o toque final. E o retrato está pronto. O que? Está tudo pronto. Ai, eu tenho essa massa. Vamos. Vou colocar isso na frigideira. E aí, Sophie? Você está com fome? Não precisa ficar assim. Vai. Embora. Ops. O que é isso? Como cheiro? Minha panqueca. Nossa. Estão queimadas. Agora você vai conseguir. Oh, Maggie. Que cheiro é esse? Ops. Acho que a panqueca está pronta. Uau. Uau. Como você conseguiu. E a aroma. Um minuto. Queimou de novo? Sim. Essa panqueca da Maggie. Nossa. Nem consigo olhar. Uau. Sou eu? Que legal. Deixa eu provar. Hum. Muito gostoso. Espera. Isso é panquecas. E dentro tem chocolate. É assim que eu gosto. Nossa, incríveis. Vovó. Você é melhor. Esse é o melhor prato. Obrigada, Sophie. Bem feito pra você, chefe de cozinha. O que é isso? Aqui no braço dela. O que eles vão preparar? Ah. Eu quero esse bolo. Simples demais. Eu preciso da farinha e leite. Agora, vamos quebrar dois ovos. Adicionar manteiga e, claro, açúcar. Tudo vamos misturar bem. Aqui tá ficando uma massa adorável. Certo, Wednesday? Come e faça. Vamos colocar farinha. Sim. Aqui na tigela. Aqui na tigela. Depois, vai com leite. E depois vamos quebrar ovo. Ah, sim. Não podemos esquecer da açúcar. E agora, tudo isso, vamos misturar. E eu vou colocar algo de mim. Sim. Assim. Exatamente bem melhor. Parabéns. Parabéns, Coisa. O quê? O braço fez tudo? Oh. Que coisa. Mas tudo bem, bem. Vamos preparar. Eu vou pegar muffins e vou fazer a primeira camada. E depois vou colocar chantilly. Outra camada de muffins menor e mais chantilly. Oi, que lindo. E gostoso. E o que a mão tá fazendo? Bom, meu bolo tá quase pronto. E cadê a coisa? Ninguém viu? Mas tudo bem. Vou me ocupar com meu bolo. Com minha faca, vou tirar o resto. Pelo menos essa coisa me preparou. Um pouquinho aqui, um pouquinho pra lá. Uhum. Exatamente isso. Ficaram igual cérebro. E aí, Betty, tá gostando? Sim. Horrível. Bom, o bolo não vai se preparar sozinho. Então, vou fazer a segunda camada. Vou colocar creme. E não posso esquecer do resto. Agora, vou uniformizar. Olha que lindo. Acho que tá faltando decoração. Vou colocar as formas com leite de chocolate. E, para queimar, vou utilizar gelo seco. Vou colocar pasta de chocolate e, claro, que nozes. Algumas pinceladas e eu consegui M&M. Aqui vou decorar com grandes e pequenos vou colocar por cima. Oh, sim. Meu bolo tá pronto. Eu fiz. Certo, Wednesday? Muito doce. Pro meu bolo, eu vou colocar sangue. E mais um pouquinho. E pra onde, sem olhos? Pai de gordo de arco-íris. Então, eu vou utilizar isso. Uau, ótimo bolo. Uau, Wednesday. Acho que o seu bolo tá vivo. Claro que vivo. São cérebros. Vamos provar. Uau, bolo de M&M. O que é isso? Cérebro? Bom, melhor vou começar com o bolo do bem. Nossa. Isso que é biscoito e chantilly é gostoso, mas não é um bolo. Bom, vou comer da chefe esse bolo. Uau, que bala enorme. E ela é incrível como é gostoso. Acho que bolo bem melhor. Hum, incrível. Acho que tá na hora de provar bolo da Wednesday. Acho que isso é sangue, não é de verdade? Espera. Ah, isso é xarope de morango. Isso. Olho de marmelada. Hum, com recheio muito gostoso. Uau. Que sabor, Wednesday. Isso. Uma vitória. Mal posso esperar. Wednesday, parabéns. Eu amo esse bolo. Um minuto. Tá se mexendo? Isso o quê? Braço? Do ser humano? Ah, ajuda! Tirem alguém! Ah, aqui você, coisa. E aí? O que que temos? Hum. Tá bom, mas sim. Eu quero pasta. Miojo? Ah, até criança consegue fazer. Vou tirar a tampa. Vou tirar... temperos. E vou colocar aqui a chaleira. Ah! Ah, o que que é isso? Wednesday colocou aqui... Larvas! Ah, acho que Paige não vai gostar. Vou tirá-lo. Ai, vocês estão fracos. Tudo bem. Eu vou fazer uma pasta pra ela. Vou pegar a coisa da geleia. Vou colocar água e um pouco corante vermelho. Tudo isso vamos misturar. E essa coisa vai me ajudar. Vou tirar tudo. Enquanto vai congelar, vou quebrar Oreo. Realmente eu não consigo fazer nada. Enquanto ninguém vê, o creme tá gostoso. Agora, com biscoitos, vou fazer granulado. Essa geleia vou tirar aqui do canudo. Ficou... Hum, legal. Vou colocar isso por cima do biscoito. Aqui, meu espaguete. Wednesday no seu repertório. E eu vou fazer a pasta caseira. Assim. Agora preciso cozinhar, claro que, no nível al dente. Espaguete caseiro, pra que tudo isso? Se podemos colocar tudo pronto aqui. Vamos fechar a tampa. Eu disse fechar a tampa. Oh, já sei. Eu vou colocar assim com ferro. Aprenda, Betty. Aprender com o quê? Bom, minha pasta tá cozida. Agora vou fritar. Oh, olha só que linda. Por cima, vamos colocar um pouquinho de queijo. E também vamos colocar tomate. para decorar. Oh, tanto esforço. E meu espaguete, nada pior. Vou abrir. Oh, que droga. Fechei demais. O que eu faço? Oh, exatamente. Vou colocar canudo aqui. Com chiclete. Acima é mais fácil até. Tadam! Meu meu anjo, tá pronto. O nosso também. Nossa, fizeram tanta coisa. Bom, vou começar com este. Ups, não é muito duro? Parece tão estranho. Macarrão bem seco. Mais ou menos. E isso o quê? Que horror. Vermes. Na terra? Parece nós vivos. Ok, vamos, Betty. Você vai conseguir. Um minuto. Muito gostoso. Geleia e úrido. Bom, acho que não vamos precisar. Acho que eu esqueci. Entendi certo. Preciso furar. Eca, chiclete usado. Hum, caldinho tá gostoso. E miojo também. Bem, você ganhou. Adorei. Sério? Eu? Oh, sim. Uau. Desculpe. Sim. Bom, e o que agora? Aham, assim. Olha, eu quero o biscoito de chocolate. Assim. Oh, fácil demais. Só tira aqui da caixa. Pronto. Hum, eu até vou pegar também. Ai, que gostoso. E o que temos no resto? Dessa vez não vou perder. Vamos pegar farinha, leite, dois ovos. Tudo isso vamos misturar. E agora, precisamos fazer uma massa. Ah, simples demais. Ainda bem que eu peguei meu rolo favorito. E agora, com formas, eu vou cortar futuros biscoitos. Vai ser formas diferentes. Ah, minha favorita. Lindo demais. Ah, Wednesday, o que que é isso? Nossa, uma guilhotina para massa. Preciso cortá-lo. E agora, vamos colocar isso em forma de dedos. E dedo sem munha. Não é possível. Depois, vamos colocar no forno. Vou fazer glacê com açúcar, água e corante verde. Tudo isso vamos misturar e, com o pincel, vamos pintar nossos dedos. E aí, vamos. Queima-lô. Tô utilizando isso. Ha, que seja luz. Oh, sim. Aqui. Estão prontos. E aí? Gostou, Betty? Ah, muito diferente. Aqui, meus biscoitos também estão prontos. Agora, vamos colocar chocolate. Mas eu tenho tanto os chocolates quanto as formas. Só falta colocar aqui, um por um. E meu biscoito burger tá pronto. Vocês são tão devagar. E eu já... Oh, não. Eu comi todos os biscoitos. O que que eu faço? Oh, ideia. Eu vou queimar torradas. Vou pegar pasta de chocolate branco. Oh, que aroma. Ups. Acho que torradas se queimaram. Mas vou colocar isso com pasta e vou colar. Parece Oreo, não é? Ah, não. Forma diferente. Preciso tirar o resto. Assim, bem melhor. Horrível até pra mim. Mas tudo bem. Prova, Betty. Uau! Dessa vez vocês tentaram. Realmente. Todos menos bem. Que que é isso? Alguém já comeu isso? Nossa. Aqui. Não. Muito obrigada, mas eu não vou prová-lo. O que que temos pela frente? Acho que vou comer esses dedos. Parece legais. E pelo sabor, é bem gostoso. Mal posso esperar. E agora eu vou provar isso. Olha só. Tantos biscoitos diferentes. E parece um burger de verdade. pãozinho. Uau! Pãozinho. Fofo. Ah, e vou comer tudo de uma vez. Hum... Que crocante e achocolatado. Eu adoro esse biscoito. Betty, sua vitória. Jura? Finalmente? O que? Eu não posso ficar feliz?